É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma filha do ordenamento. O Câmera Aberta Sindical entrevista agora a Ricardo Patá, que preside os sindicatos comerciários de São Paulo e também preside a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Este livrinho verde que vocês estão vendo aqui, evidentemente, todo mundo conhece, é a Constituição. Patá, você também tem formação na área jurídica. A nossa Constituição completa agora 25 anos. Eu considero a Constituição uma peça politicamente muito bem construída e com ordenamento jurídico também bem construído. Queria saber que avaliação você faz nesses 25 anos de Constituição cidadã. Franzin e todos os que estão nos vendo no Câmera Aberta, a UGT, inclusive, tem programado uma atividade fundamental para a comemoração dos 25 anos da nossa Constituição, que nesse mês de outubro fará aniversário. Eu estive nos Estados Unidos, recentemente, falando com um senador, líder dos democratas. E eles têm, na realidade, uma admiração na relação capital e trabalho e nas questões sociais por dois instrumentos jurídicos importantes, a CLT e a Constituição. Então, os próprios Estados Unidos, que dizem que é um dos países mais democráticos do mundo, não tem um ordenamento jurídico tão bem construído, como você disse, como é o caso da nossa cidadã Constituição. Agora, é lógico, nós vamos comemorar e, ao mesmo tempo, temos que refletir e protestar, porque muitos dos artigos que estão bem escritos e bem descritos não estão, na realidade, funcionando ainda. Então, cabe ao movimento sindical pressionar o Congresso Nacional, porque 25 anos é um tempo bastante razoável para amadurecer, para que haja uma sintonia no nosso país, que é um continente, dos principais artigos que vão ao encontro das necessidades cidadãs do povo brasileiro. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vitória realmente...